Quando eu entreguei na tua mão um bastão que era da quarta geração, com três núcleos de geração, na verdade, o primeiro bastão não tem o infravermelho, que é esse que tu teve a experiência. A segunda geração e a terceira geração já tem a pastilha de raio infravermelho curto. A composição dele é um pouco diferente, é bem mais potente. Mas o da quarta geração, que é de três núcleos, que tem duas pastilhas de raio infravermelho e tem gans tanto na base quanto na ponta, além dos cristais, esse bastão tu teve uma experiência interessante ali que foi com a Regina, né? Isso. E a Regina estava com um problema na garganta, como é que foi aquilo? Bom, é interessante mesmo, né? Foi bem, vou dizer o acaso, porque eu não acredito muito em acaso, né? Mas eu cheguei, né? Encontrei você aqui, né? A gente mora aqui na Ecovila, né? Encontrei você aqui e aí você me mostrou o bastão. Assim que você me mostrou a Regina desceu, né? Essa minha amiga. Eu, Regina, como é que tá? Tá tudo bem, né? Aí ela veio, ela já veio meio tristinha, assim, né? Eu senti que ela não tava muito bem. E aí eu falei, não, não tô muito bem, não. Tô com a garganta muito inflamada, passou uma noite mal. Eu falei, ah, então deixa eu colar a tua garganta. Foi mesmo assim, né? Eu deixei o coração garganta. Aí eu lembro que eu peguei o bastão numa mão, com a mão direita, né? Aí com a outra mão eu fiz, só encostei, assim, próximo da garganta dela, né? Com a mão, assim, côncava, né? Encostei. E aí mentalizei também cura, né? Tipo, mentalizei que uma coisa que você também falou antes de eu usar que era mentalizar a energia do amor, né? O amor incondicional. Então, né? Mentalizei essa energia de cura, né? E aí fiz e também depois eu encostei a ponta do bastão na garganta dela. Bom, realmente foi incrível, né? Porque no outro dia a gente se encontrou, perguntei pra ela como tava, ela disse que tinha acordado 100%, melhor. Ou seja, curou. E ela disse que acredita que foi sim, né? O bastão foi essa energia que foi colocada na garganta dela. E isso é uma experiência incrível, né? Porque tu nunca tinha usado o bastão e aí até quando tinha pego o primeiro, eu te falei, né? Pra te fazer uma aplicação ou fazer uma energização na Naira, né? Que é a tua esposa, né? Isso, né? E daí tu não tava te sentindo confortável, né? Pra fazer, parecia que faltava alguma coisa. Mas quando tu pegou o outro, que é da quarta geração, que é muito mais potente, é uma diferença de potência incrível, né? Muito mais energia. Tu já, tipo, meu, é isso aqui, vamos lá. E já foi e fez na hora, né? Foi isso mesmo. E aí já obteve o resultado, além do resultado que já tinha tido pra ti, né? Tu te sentiu seguro de usar uma coisa que, nossa, era muito mais potente, mas tu sentiu a firmeza, digamos assim, de poder usar, né? Isso. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Foi bem espontâneo. Tinha me conectado com o primeiro, né? Aquela que eu utilizei no meu joelho, senti. E aí esse também eu senti muito forte. Então, foi isso. Muito bom. Interessante que funcionou, sim. Muito bom mesmo. Então, quero te agradecer, né? Pelo teu depoimento. De nada. Eu que agradeço pela cura. Né? Gratidão mesmo. Gratidão também.